Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez eu vim mostrar como que eu finalizei meu cabelo assim, que ele ficou cacheado, ficou bonito, ficou com um volume gigante Pelo menos eu achei que ficou bem bonitão, bem volumoso, e se você quer ver como que eu fiz essa finalização, só continuar assistindo o vídeo Então meus amores, hoje eu vim fazer a finalização aqui com vocês, nunca fiz essa finalização, vou testar e tentar hoje pela primeira vez Então se eu fizer alguma coisa errada, vocês me desculpem aí quem é cacheado, vai me desculpar, não tenho muita experiência nesse mundo Meu cabelo era cacheado quando eu era pequeno, depois meu cabelo virou uma coisa indefinida, ele não é nem cacheado, nem liso, ele é uma coisa assim que ele fica Como diz o meu pai, parece que seu cabelo está queimado, parece que ele pegou fogo, parece que tem um cabelo que pegou fogo, ele não é nenhuma coisa nem outra Ele é totalmente indefinido, e eu vou testar isso hoje pela primeira vez, vamos ver se dá certo, quem sabe eu aposento um pouco a minha chapinha Pra ver se para também de detonar esse cabelo E eu vi hoje um vídeo de uma menina, eu acho que foi da Giovanna, se eu não me engano o nome dela é Giovanna E ela estava usando esse gel de babosa, tá, da Salon Line E é um gel que eu também recebi na Beauty Fair, e eu ainda não tinha testado, não sabia nem como usar ele Porque, como eu disse, eu não faço muita parte desse universo de cacheadas, porque realmente meu cabelo é totalmente indefinido Ó, ele aparentemente é cacheado quando ele está molhado, ó, ele fica com uma carinha que vai cachear Mas assim, o meu cabelo quando ele está bem maiorzão, assim, que eu deixo ele sem chapinha, o que que acontece? Ele não forma cachos, ele forma tipo de um dread É muito engraçado meu cabelo Ele em vez de formar um cachinho, bonitinho, ficar cacheado, não Ele forma, parece umas cordinhas, assim, parece uns dreads mesmo Então fica, é bem difícil Então eu nunca tive o cabelo cacheado naturalmente Já cachei com Babyliss, já tentei algumas coisas E hoje eu vou tentar essa finalização que eu vi muita gente fazendo por aí E aí eu gostei e eu resolvi fazer hoje Então eu tomei banho, tô com minha cara limpa aqui, com minha cara lavada mesmo E a gente vai testar esse gel de babosa pra divar Vamos ver Ele é de ativação que eu gosto Vamos ver, é pra 2A, B e C, 3A, B e C e 4A, B e C Acredito que o meu cabelo seja um 2A, né? Tem cheirinho bom, o cheirinho dele é leve Vou prender uma parte que senão eu não me atrapalho Vou tacar uma prisminha aqui Ó, então o meu cabelo é assim Aparentemente ele vai cachear Vamos testar Vamos ver o que que acontece Vou pôr um pouquinho aqui, ó Ele é transparentíssimo Deixa eu ver se vai focar Tá escorrendo Aê, focou Ele é um gel transparente Tem um cheirinho bom, um cheirinho suave Parece um gelzinho de cabelo normal Tem um cheirinho bom Pelo que eu vi, eu tenho que passar ele assim Todo cabelo Eu não tô acostumada a fazer finalização no meu cabelo assim Então Por isso que eu tô falando que foi o que eu vi Ainda não testei Eu queria testar aqui junto com vocês Eu não gosto de querer ir pra pentear Vou falar a verdade Eu não vou mentir não Porque creme de pentear nunca dá certo no meu cabelo Meu cabelo sempre dá certo com óleo Por incrível que pareça Meu cabelo gosta de óleo Tem que ser aquele óleo bem pesado Deixa bem pesadão mesmo Porque é o leque que meu cabelo gosta Que é o leque que meu cabelo se dá bem Então, ó Passei nessa parte aqui toda Tá duro meu cabelo Não vou mentir pra vocês não Tá duro? Será que eu passei muito? Mas pelo que eu vi Tem que passar assim mesmo Tem que passar dentro todo Não sei, gente Depois eu contei pra vocês Tá bem diferente desse lado Aqui Vamos passar do outro lado também Pega um monte de desenho generosa Ui, agora acho que eu passei muito desse lado Ai Olha, mas é um lado que tá mais Embaraçado do meu cabelo Acho que a hidratação desse lado Não foi tão boa quanto do outro Do outro eu tava bem lisinho Acho que deu pra perceber Esse lado aqui tá cerco Olha Sabe aquele que o cabelo Fica durinho? Gente, a gente tira um pouco aqui Meu Deus do céu, tá aqui Um quilo aqui em cima Ó, o meu cabelo tá duro Vocês podem ver aqui Ó como ficou Será que isso vai dar certo, minha gente? Tem minhas dúvidas O meu cabelo é muito difícil Porque como ele não é nada definido Então é um cabelo bem difícil de arrumar Por isso que eu vivo com a chapinha Porque a chapinha é mais fácil Você passa a chapinha da Lisa Já fica bonitinho Eu vou passar um pouquinho aqui na parte de trás Mas só uma gotinha Gente, espero que o meu cabelo fique duro Bom, o pastê tá duro Realmente o meu cabelo está duro Não sei se é assim Deixa eu passar Uma toalhinha aqui Uma toalhinha aqui no chão Tirar um pouquinho do excesso na mão E agora a gente vai tentar finalizar ele De um jeito que eu vi na internet Porque eu não tenho um difusor Ei! Que alegria Não tenho difusor Então como é que eu vou secar esse cabelo? Ai, deixa eu pegar aqui Que eu deixei aqui na cama Gente, eu comprei um secador novo da Liz Maravilhoso Secador perfeito Secador bonito Sabe o que aconteceu? Chegou em casa e não tem tomada Pra aligar o secador Porque o secador é moderno Aquele que é um pouquinho mais gordinho Que é a tomada de 20 amperes Eu acho que é assim que se fala E as minhas de casa são todas 10 Eu tenho uma tomada Que foi onde eu testei ele Que é na cozinha Não dá pra secar o cabelo na cozinha, né gente? Então eu preciso arrumar as tomadas aqui do quarto O vizinho tá gritando Vou só arrumar a tomada aqui do quarto Pra poder usar ele Enquanto eu não uso ele Eu vou usar o meu velho secador mesmo Que é o que eu tenho Então vou continuar com ele Que graças a Deus ainda não queimou Então dá pra continuar com ele Mas o da Liz é tão bonito, gente Ai, dá capricho Tão lindo Tão maravilhoso Ele é muito bom Eu testei ele lá na tomada Na cozinha mesmo Quando eu fui ligar Pra fazer o teste Pra ver se tava funcionando Então É muito bom O que eu vou fazer agora com os cabelos? Eu vou sair cá com uma Peneira Sim, eu vi isso na internet Como eu não tenho um difusor Pra cachear o cabelo Eu vou tentar secar ele na peneira Se meu pai ver esse vídeo Ele nunca mais deixou usar essa peneira em casa Mas tudo bem A gente finge que não usou não Vou fazer o lado de cá Que eu acho que é mais fácil Menos complicado Para a minha pessoa Não tem muita coordenação Prenda aqui com o pincel mesmo A gente vai no improviso Então a gente vai dar uma amassada nesse cabelo Aqui já não tá mais tão duro Então a gente vai amassar ele Com as nossas manzinhas Amassa Amassa Quanto mais a gente amassa Melhor fica E a gente vai amassar ele Colocar uma peneira E a gente vai secar com o secador Se isso vai dar certo, minha gente Não faça menos Eu acho que vou ter que secar em duas etapas Porque isso aqui não vai dar muito certo Porque meu cabelo não é Meu cabelo não é muito legal E eu tenho muito cabelo Então vou secar em duas etapas Vamos tacar uma brisinha aqui Ai Vamos amassar O cabelo cacheado A gente nunca pode alisar Eu tenho mania de puxar ele pra alisar Então aqui nós vamos cachear esse cabelo Olha gente, já deu uma boa cacheada Vou pôr a peneirinha aqui E vamos tentar secar Então eu vou ligar aqui o secador E depois eu falo com vocês Gente, já deu um super efeito Olha Olha gente como ficou Essa primeira partezinha que eu sequer Ficou assim Aqui embaixo não tá muito seco ainda Mas ó Ele não tá totalmente seco Seco, seco, seco ainda Não consegui secar ele Vamos dizer assim Mas ó Eu acho que tem uns cachinhos Legal Olha, ele tá amassadinho Acho que ficou bacana Ó, tá com um volumão E tá bonitinho Agora você quer ele todinho Aí eu volto pra mostrar pra vocês Vou fazer a mesma coisa Só que assim Um pouquinho mais de calma Um pouquinho mais de paciência Ó Só que meu cabelo Ó, vocês podem ver por aqui Aquilo parece realmente Que é queimado Ele é muito seco Tá, então não importa A hidratação que eu faço Porque eu acho que tá a descoloração Ele ficou assim Então eu vou secar o cabelo todo E aí eu volto pra ver Se eu vou passar mais alguma coisa Se tem que passar mais alguma coisa Eu não sei Mas eu acho que vai ficar bem bacana Ó, vai ficar com um volumão Vai ficar bonito Então eu volto daqui a pouquinho Pra mostrar o resultado final Desse cabelo aí Já todo prontinho pra vocês Então meus amores Terminei de secar Ficou assim Meu cabelo Eu tenho muito cabelo Então ele ficou com um volume Muito grande Ó, achei bem volumoso Achei que ficou bem bacana Gostaria que ele tivesse ficado Com os cachinhos mais definidos Mas como eu disse pra vocês Eu não tenho cachinhos definidos Tá, meus cachinhos não são definidos E outra coisa que eu senti É que a raiz ficou assim Lisa Tá, ela não tem volume Não sei se eu não consegui dar volume Não sei se eu não sei Dar volume pra raiz Porque ficou tipo assim Do meu olho pra baixo Muito volume E aqui muito baixinho Eu não sei o que aconteceu Não sei se Eu tenho que fazer alguma coisa na raiz Aí eu não Não entendo disso, né Então acho que ficou daqui Pra baixo muito volume E aqui muito murchinho Muito pequenininho Não sei o que que eu faço Com essa raiz aqui Pra ter um pouquinho mais de volume Tá, ó Mas eu achei que ficou bem bonito Achei que ficou bem legal Bem diferente Do que eu tô acostumada Né Economizou um pouco do meu tempo Porque assim Eu fico agora Secando o cabelo Com o secador Eu ficaria pelo menos Meia hora Aí fazendo chapinha Então eu já vou economizar Essa meia hora Ó Eu acho que ele tá bonito Ele tá diferente Sim Eu acho que vocês Não estão nem acostumados A me ver com o cabelo Assim Ó Minha raiz Ela é muito Muito lisa Ó A raiz Depois que ele começa a cachear A peneira Eu acho que se tivesse Uma peneirinha menor Seria bem melhor Mas era a única Que eu tinha em casa Foi a que eu testei Aqui com vocês Eu tenho de plástico Mas de plástico Eu fiquei com medo De derreter Com o calor do secador Então eu preferi pegar Essa de metal Então ela é bem grande Então era o que eu tinha E aí eu usei mesmo assim Tô me sentindo Totalmente diferente Do que eu tô acostumada Porque como eu disse pra vocês Eu vivo na chapinha Então é algo totalmente novo Ficar com o cabelo Com o volume desse tamanho Pra mim é muito estranho Eu gostei Eu achei que ficou bem bonito Bem diferente Mas assim Eu não vou mentir pra vocês Realmente eu não tô acostumada A me ver assim Então pra mim É um pouco diferente É um pouco assim Nossa, será que tá muito grande? Será que tá chamando muita atenção? Será que... Então por ser diferente pra mim Eu acho que tá bem bonito Ele não tá com aspecto ressecado Nem feio Gostaria que ele tivesse ficado Um pouco mais cacheadinho Como eu disse Mas não Ele ficou assim Então o volume dele é natural Ele é assim mesmo E eu gostei Então espero que vocês também Tenham gostado Se você tem alguma dica aí Alguma coisa que eu fiz errada Que você sabe que eu fiz errada Me conta aí nos comentários Porque realmente eu não entendo Muita coisa de cabelos cacheados Mas na medida do possível Eu vou me acostumando Me adaptando E quem sabe eu tiro um pouco A chapinha, né? E fico com o cabelão Assim um pouco mais Gritão Mais selvagem Ou seja Eu acho lindo Nas pessoas Só que em mim Como eu disse pra vocês Eu não tô acostumada Mas eu vou tentar usar Um pouco mais ele assim Porque eu acho que tá bem bonito Dá um volume bom Que a gente fica bem diferente Bem poderosa E eu gostei Então se você gostou também Deixe seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo